Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês, e dessa vez do quadro Low vs Ultra, trazendo dessa vez o Dead Rising 3, tá? Como bastante gente tava me pedindo pra trazer, então eu trouxe, apesar de ele ser um jogo muito mal otimizado pro computador, ao invés do Xbox One, que tá rodando lisinho, foi portado pro computador de uma maneira incrivelmente bugada, né? Com caras de FPS e tal, mas não vem ao caso, eu vou tá mostrando aqui pra vocês. A qualidade alta é a máxima que o jogo traz, mas eu vou fazer o seguinte, aqui em opções avançadas, você pode ver aquele setono alto, que é o máximo, no caso não tem Ultra. Ele seta pra qualidade 720p, tá? Mas eu vou tá mudando pra 1080p, que é uma qualidade acima, e o resto da configurações eu vou deixar, tá? Então será testado no máximo e testado no mínimo, os testes, né, padrão, em 1080p, eu vou colocar a qualidade aqui pra vocês verem, ó, 1080p, beleza? Claro que vai ficar muito mais pesado, mas eu vou testar no Ultra, certo? Então é isso, espero que gostem do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, que ajuda bastante já, e até a próxima galera, falou, um abraço, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri